Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E gente, eu gravei o vídeo todo e não gravei a parte do começo. Então, eu tô gravando aqui agora. É um vlog do nosso domingo, nós fomos pro zoológico, fizemos um piquenique com os amigos da gente e vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aqui abaixo e bora pro vídeo. Então, parabéns! Oi gente! Viemos agora no Jardim Botânico, olha que lindo, gente! Deve moriar de noite aqui. Dá um oi aí! Oi! Ai, que lindo! Esse é grandão? Esse é bonito! Olha! Gostei, hein? Pode levar pra cá. A cobra... Sosucuri? Sosucuri amarela. Ela pode cobrar. Ah, essa aqui. Não, cobra não quer tirar foto, não. Sosucuri... Que bonita! Aqui! Então, mas e a data são as duas, né? Pintão Birmantesa. Não pode achar. Pintão Birmantesa. Cadê ela? Pintão Birmantesa. Não tem veneno. Eu não achei não, cachorro. Não tem lindão. Fica até escondida. Aonde? Tudo enrolado. Ai, que gastura! Olha lá! Dá pra dar um zoom aqui. Não. Olha essa manguinha de bambuinho. Ai, credo. Não. Não é possível, né, bichinha? Eu tô te filmando. O Luter vai tirando, olha lá. O meu ficou escuro, amor. Mãe do Deus. Créia, daí é muito grande. Antigamente... Aqui. Antigamente, suas cobras não ficavam assim, não. Ficavam, era... Os dedos, tipo, do vidro, não é? É a vidra ali, ó. Olha. Estão tomando um sol. Que lindo, gente. Amor! Amor! Parou, minha filha? Nunca ia tão grande assim. É, eu pego no sol. É, eu pego no sol. Não, lá na casa da minha avó tinha um... Tinha um jogutinho. Tinha um jogutinho. Tinha um jogutinho. Avisa lá que não dá pra passar ali, não, irmão. Tá um pinho gordeiro. Olha lá. Ih, ela quer sair. Eu já tive um cagado. Verdade, amor. Eu vou tirar a foto da manabra. Tem um piso. Aqui fez, ó. A cama. A casca dela. A casca dela. Cadê a outra aça? Ah, lá. Ah, que legal. Ah, lá. Trocando de... Trocando de pele. Ai, é muito grande, olha. Deixa eu dormir, amor, por favor. Não sei, mas não sei assim, não. Aqui é o nome dela, aqui, ó. Cobra do milho. Já, amor? Já, boa, pai. Vem cá, pra você ver a outra. Ah, o cocô. Oi? Viu? Ela não já trocou de pele ainda. Ah, aqui. Ah, não. Achei. Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Meu Deus, é ela. Só tem ela aí também. E a seguinte, tem a cabeça pra cá também. Que boia do cerrado. Amor, tira foto. Eu gosto dele, né? Ah, lá, mais uma aqui, ó. Nossa, que ruim. Não, tá, amor? Muito lindo. Ai, gente, é muito grande. Misericórdia. Iguana. Toda despreguiçando. Tira assim, de lado. Por quê? O que é que ela está achando? Essa aqui é a do chuncarinho, ó. Ela é muito pequenininha. Rostê, acha que ela tá dando um chacato. É marrom, com o bicho marrom, fica difícil. Camuflagem. É. A zebrinha. Como é que chama de seu? O ânimo que tá ali, ó. Tadinho. A orelha dele, a orelha dele, a orelha dele. Ele já subiu já lá. Já escutou. O cheiro não tá do melhor do mesmo, não. Não lembro. É isso, deixa eu olhar mais. Tem que pegar o de lá, o de lá. De gracinha, ele tem um pavão sem coroa. Tem o quê? Um cinza, olha na parede. Ah, é mesmo. Soltou um cagaço. Tô de jimpeca. Tô de jimpeca. Tô de jimpeca. Tô de jimpeca. Tô pegando? Faz pose. O que que tá rolando aí? Tô bem em cima de você. Oi? Tô encarando nós, ó. Tudo bem? Tô encarando. eu sentei aqui agora deixei eles ali olhando os pássaros gente, mas até o ar do lugar é diferente do que dos outros lugares vocês tem noção disso? hora de comer, né? os meninos falaram buscar comida tem uma que tira do tênis já não merece de ver os bichozinhos bichozinhos é ótimo, né? depois de ver os bichos fez essa torta aqui que está dos deuses com certeza torta de abacaxi mostra aí, amor fala aí, Kikinha tem uns negócios aqui dentro aqui sanduíche sanduíche natural e umas coca ali no fundo sanduíche natural a base de carbo ali, ó tem essa albice aí, ó bonitona mesmo aí, essa imagem fica bom mesmo essa é a melhor foto essa fica de noite, né? ainda está namorando, gente oh, meu deus vou fazer uma pose aqui pra vocês tirarem uma foto agora vocês humanos tirarem uma foto e olha lá com uma mãozinha assim uma segurando e a outra de boa vamos botar uma pra segurar aqui só pra afirmar coçando dá uma coçada no joelho só vai lá toda hora está indo olha aí vai querer mais bonitinho olha o mexica é igual, gente é igual, gente estou falando de gramado obrigado estou vendo aqui um gorrozinho de boaça tá lá, mano tá do outro lado tá, nossa é o cara dando comida, esse lá vem um plástico boa tardeira fazer igual do que eu sei aqui, ó boa tardeira de gramado por que que não veio pro meu galo? o que que é lá, gente? essa querida é grandão ela está comendo? vamos vamos dar a bola pra lá tá dentro da casa estamos dentro do borboletário olha que legal, gente aqui, olha bom, gente chegamos já em casa já está, já agora são seis horas da tarde vou encerrar o vídeo por aqui porque a gente não vai fazer mais nada a gente está bem cansado e é isso espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like tá bom? até o próximo vídeo fiquem com Deus um beijão tchau, tchau tchau